Fala galera, aqui é o Eleali trazendo mais um vídeo para vocês do jogo Mad Max. Hoje não é um vídeo de conquista, tá certo? É o vídeo do segundo boss do jogo. Estou mostrando a localização dele aí, ó. É esse acampamento aí, acampamento do Grande Vigia. Agora eu vou mostrar a biografia dele para vocês aí. Opa, não é aqui, perdão. Um personagem, lá está ele, ó. É o boss Stumpgrinder, o segundo boss do jogo. Ali está a descrição, quem quiser ler dá um pause aí. Eu não vou ler para vocês porque tem um assunto para maiores de 18 ali, ok? Zoeira minha. Mas então vamos lá. Aí já está na luta contra ele. Tem essas labaredas, essas chamas aí que incomodam bastante. E primeiro tem que dar conta dos capangas dele, ó. Usar o rolamento é bem necessário. Opa, fui queimado. Estou apanhando. Reação, reação. Isso. Vamos matar todos esses carequinhos aí. Daí a gente vai usar as próprias armas deles para bater no chefão, hein. No Stumpgrinder, ok? Lembrando que é o segundo boss do jogo, então é meio que no começo aí, tá? Chegando no final do acampamento você encontra ele aí, tá? Ele que lidera esse mapa do Colossus ali, que fica ao lado direito do mapa do Forte do Jit, ok? Isso. Vamos matar esses sem vergonha aí, pegando a arma deles. Rola o ataque do chefão e desce-lhe a porrada, hein. Rola com a faca para tirar mais energia. Rola para longe de novo, hein. Se ele é atingido pela chama, ele fica paralisado e você pode acertar ele. O problema é você chegar nele, né. Ó, ele foi atingido pela chama, mas eu não estou conseguindo chegar lá, porque senão eu vou acabar me queimando também. Então, é fazer do jeito que demora um pouquinho mais, mas é mais seguro, né. Pode vir, grandão. Epa, errou. Lá vai. Bancada nele. Quebrou a arma. Ah, não, não. Ainda não quebrou. Mas ela quebra, hein. Quando a gente usa muito a mesma arma ali, ela quebra. Daí tem que sair e pegar outra. Isso, mais uma. Ah lá, agora quebrou. Agora quebrou. Vamos sair a cata de mais uma. Boa. Mais uma. Pode vir, grandão. Vem correndo. Errou de novo, grandão. Minha vez de te bater, hein. Vem nas cadeiras do bicho, olha. Meia vida já foi. Vamos lá, vamos lá. Opa, essa deve ter doído. Quebrou a arma. Olha, ele foi atingido pela chama. Vamos no soco mesmo. Mais uma arma. Acabando as armas do chão. Quero ver a hora que acabar, né. Ixi, essa já quebrou, hein. Foi rápida. Vai no soco mesmo. Opa, esse é o problema. Se ele defender, rola. Porque senão ele tem pacota. Mais uma arminha. Falta pouco, falta pouco. Vem, vem, grandão. Vamos lá. Tá morrendo, tá morrendo. Falta pouco, falta pouco. Quebrou a arma. Opa. Vamos pro último ataque. Vamos pro último ataque. Ixi, acabaram as armas do chão. Agora o negócio é... Eu vou é dar um tiro de escopeta nele e... Fechar a luta, hein. Preparar minha arma aqui, hein. Vai ser um tiro nas costas, hein. Pá. Só morrer. Finalização com o botão A. Grande esmagado. Já era, grandão. Tá aí, gente. Acampamento desmantelado, tá. Grande vigia, morto. Segundo chefe, Stamp Grinder, morto. Tá. E é isso daí o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá. Se inscrevam, curtam, compartilhem. E os blá, blá, blá de sempre. Fui, galera. Fui, galera.